O Poeira é um projeto de curta-metragem de ficção da TV Ovo que está em pré-produção. Nós devemos rodar ele em setembro na cidade de Toropi. A história foi inspirada em um lugarejo rural em Toropi. Poeira conta a história do seu Ernesto. Ele é um artesão de lápides em pedra. Ele já é o último e único que está trabalhando nessa profissão na sua comunidade. Então ele tem a intenção de passar essa profissão adiante para alguém. E aí recebe na sua oficina o José para aprender o ofício de entalhe em pedra. E aí a história acontece nessa situação de duas gerações que se encontram. Nós já fizemos teste de elenco, onde a gente selecionou três atores dos cinco que vão participar. Visitamos por três vezes o município de Toropi, definindo as locações e ensaiando para que os atores se familiarizem com o ofício de talhar pedra. E o lançamento vai ficar para metade de 2015. E aí eu quero fazer uma finalização devagar para que a gente consiga pensar em cada detalhe.